Eu acho que as pessoas, por ter tanta facilidade no mundo da internet, tem uma certa preguiça de sair de casa. E eu acho fundamental sair de casa. Sair de casa e às vezes tem muitas oportunidades que a gente nem percebe na própria esquina de casa. Então ir aos teatros, ir em biblioteca e também navegar pela internet, acho tudo fundamental. Mas eu acho que a gente tem que sair, a gente tem que procurar e a gente poder estar assistindo um espetáculo de teatro, de dança, de música, faz muito bem para a nossa alma. E eu tenho cada vez mais certeza, nesse mundo meio atrapalhado que a gente vive, que a arte é fundamental para o ser humano ser melhor. Mas eu acho que a gente tem que sair de casa. A gente tem que sair de casa. A gente tem que sair de casa.